Você me pediu pra não te deixar Mas eu te deixei Você implorou, pediu pra eu ficar Mas eu recusei Vacilei, te perdi E ela te encontrou e te roubou de mim Eu quero de novo teu beijo gostoso Só que já tem outra, tem outra Eu quero de novo sua cama bagunçada Mas tá ocupada, ocupada E agora eu bebo com a saudade mal curada Vacilei, te perdi E ela te encontrou e te roubou de mim Eu quero de novo seu beijo gostoso Só que já tem outra, tem outra Eu quero de novo sua cama bagunçada Mas tá ocupada, ocupada E agora eu bebo com a saudade mal curada Oh, que erro grande do coração Bebe 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 E agora eu bebo com a saudade mal curada